Vá para cá, Breno. Eita, aí é. Novo espaço aqui, é enroçadinho, é ba-DVD, é piscina. Não, aqui não, tem que fazer aqui fora, xixi, mija aí. Aí, para você quiser aqui, alugar, final de semana. Olha, olha, Juan, viu, mija do lado de fora, tá vendo aí, dando educação. Por isso tem filho para sair, não foi? Vamos lá! Já está gostando? O time não gostar, pô. Não faz? Eu vi! Não faz? Eu vi!